Bem-vindo ao canal Radar do Vale TV. Ainda não é inscrito? Então inscreva-se, deixe seu like e seja parceiro do canal Radar do Vale TV. Os corpos das vítimas que morreram em um grave acidente de ônibus em Marechal Cândido Rondon, na região oeste do Paraná, foram velados em Pato Bragado, na mesma região, nesta terça-feira, 3 de maio. O acidente aconteceu por volta das 6 horas da manhã desta segunda-feira. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, além dos 7 mortos, outros 13 passageiros do ônibus ficaram feridos. O ônibus era da Secretaria de Saúde de Pato Bragado e levava passageiros para atendimento médico em Toledo. O motorista do caminhão envolvido no acidente foi preso pela polícia horas depois. O velório do motorista César Scheiffer, popular tcheco, foi realizado em um ginásio de esportes da cidade. O motorista era muito conhecido em Pato Bragado. Outras seis vítimas foram veladas no pavilhão do clube de idosos Felicidade. Lideranças religiosas participaram das cerimônias e se reuniram em oração pelos pacientes que seguem internados. A Prefeitura de Pato Bragado decretou luto oficial de três dias. A Prefeitura informou que está prestando auxílio aos familiares das vítimas. Os sepultamentos começaram às 10 horas da manhã, com o enterro de mãe e filha, Fabiana e Lourdes Monteiro, e também de Nelson Ditz. A última vítima a ser identificada, Classy Inês Verlangue, foi sepultada às 11 horas da manhã, junto com Ivone Gentilini. Logo em seguida, aconteceu o enterro de João Suzuki. Já o motorista Cesar Scheiffer, o tcheco, foi sepultado às 15 horas e 30 minutos desta terça-feira. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto